Tudo perambula por algum motivo Tudo que se passa pode assoviar Mas eu nem me preocupava Enquanto o fim tarda Passei dar conta Que eu nem vi passar Libertade é cara por aqui Tudo perambula por algum motivo Tudo que se passa pode assoviar Mas eu nem me preocupava Enquanto o fim tarda Passei dar conta Que eu nem vi passar Libertade é cara por aqui Sei dar conta Que eu nem vi passar Sei dar conta Que eu nem vi passar De coisas que eu sei São memórias Que outrora Nunca me esquecerei Por isso que eu tento Não ser tão só Mas com esse flow não tem como não voar Às vezes feeling vem das ondas Onde o que liberta é o mar Tudo perambula por algum motivo Tudo que se passa pode assoviar Que eu nem vi passar Que eu nem vi passar Sei dar conta Que eu nem vi passar Que eu nem vi passar Sei dar conta Que eu nem vi passar Que eu nem vi passar E aí